Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e passando aqui bem rápido nesse domingão pra avisar pra vocês que o Ark Survivor Evolved tá de graça lá na Steam. Então aproveita, acessa o link da descrição ou do comentário fixado aqui embaixo. Você vai cair aqui na página da Steam e bem simples, faz o login que a sua conta se não tiver logado ainda ou cria uma conta nova e pronto, só você pegar e resgatar o jogo. Como vocês podem estar vendo aqui o jogo, da página tá 100% de graça e vai até 19 de junho agora. Então aproveita aí a oportunidade pra você que já viu, já jogou em outra plataforma ou quer jogar agora no PC via Steam, tá aí a oportunidade perfeita pra você adquirir o jogo. Mesmo que você não consiga rodar ele agora, você pode estar rodando ele depois, no futuro aí, quem sabe, quando você tiver computador melhor, caso o seu computador não rode agora, beleza? Então vou ficando por aqui, essa foi a dica de hoje, o link tá aqui embaixo no comentário fixado e é isso aí. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sino de notificações pro YouTube te avisar sempre que a gente tem sabedoria. E aí, até o próximo vídeo de novo aqui no canal. Isso aí, valeu, falou e até mais. Fui! Tchau!